E de Tratamba Ela vem pro vale de short e o crazy view Vale de short e o crazy view Ela vem pro vale de short e o crazy view Vale de short e o crazy view 1, 2, 3, 1, 2, 3, come on 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 3, 5, 7, 10 X 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 Ladies and gentlemen, please welcome, it's a tamba Ela vem pro baile de short e o prazer viu Bale de short e o frase viu Ela vem pro bale de short e o frase viu 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 Ela vem pro bale de short e o frase viu Vale de short e o prazer viu 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vale de short e o prazer viu 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 4, 5, 5, 6 eis Diamonds in the sky Ebitra Tamba Remix Ebitra Tamba Remix Ebitra Tamba Remix Ebitra Tamba Remix Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí